Você bebe leite? Ih, tem uma triste notícia pra você, hein? Você pode ser um supremacista branco. O pessoal de esquerda tá doente, sério. Durante esse final de semana, eles ficaram tentando cancelar um youtuber infantil chamado Gato Galáctico, porque ele fez um post bebendo leite. Eles falaram que isso daí era um apito de cachorro para os nazistas. Dá pra acreditar nisso? Eu vou explicar pra vocês. O Gato Galáctico fez um post debochando da liberação das drogas que tava sendo votada pelo STF. Afinal, eles estão autorizando a utilização de até 40 gramas da substância. E o deboche dele era no sentido que no Brasil você pode carregar até 40 gramas de maconha. Mas carregar ou consumir leite cru é proibido. Não faz nenhum sentido isso. E por incrível que pareça, o gabinete do ódio da esquerda tentou cancelar o Gato Galáctico por causa disso. O cara postou foto bebendo leite usando camisa verde. Procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca. E o engraçado disso tudo é que a mesma pessoa que fala isso também tem conteúdo na internet bebendo leite de camisa verde. Não faz sentido nenhum a hipocrisia deles. Vamos ser sinceros. Você, ser humano normal, se visse alguém bebendo leite de camisa verde, você ia associar isso ao nazismo. Olha que teoria da conspiração absurda. Mas na verdade, isso é só uma desculpa utilizada pelo gabinete do ódio pra tentar cancelar o Gato Galáctico. Porque além de cristão, ele tem muita influência com o público infantil. Segue aí e deixe a sua opinião.